Vou fazer um tutorial com a voz do Google Mano Muito da hora broto Bom, vamos lá Hoje vou ensinar a fazer um unicórnio porreta Primeiro, procura um bruxo maroto Faz uma bolinha style Não é pra deixar com cara de ovo Isso, assim tá mais chupeta Agora faz o rabicó bem garanhão Depois você faz as quatro patas Pra ele andar e saltar e divar por ai Legal, bom Como nunca vi o unicórnio sem olho Faz um ai e faz o outro também Show, tá zica demais moleque Ai só falta desenhar o chifre Toma cuidado, porque é a parte mais difícil Pronto, agora você sabe fazer um unicórnio maroto Com a próxima aula eu ensino a fazer um porco batuta Boa sorte, valeu Manolos